Música de introdução Beleza galera estou aqui de volta com a décima sétima parte deste detalhe table within 2 Galera vamos conversar aqui com a Hoffman para ela revelar alguma coisa para o Sebastian Mais uma coisa Hoffman O Theodore tem mexido com a minha cabeça Toda vez que me encontro com ele ele usa meus próprios pesadelos contra mim Parece algo que ele faria, é um mestre em programação neurolinguística E aqui a linguística se torna irrelevante, por que falar quando ele pode entrar direto na sua mente? Ele quase me pegou, mas eu busquei dentro de mim e tinha alguém lá Alguém que me falou o que eu precisava fazer, agora sei que posso enfrentá-lo Sim, posso ver que você está pronto Como você... certo A psicóloga da equipe Esmeralda talvez tivesse vivido se não tivesse tentado me salvar Não se sinta culpado Conversamos enquanto tentava salvá-la Ela me falou do plano Ela queria que desse certo Tomou a decisão de trazer você Ela sabia dos riscos e fez o que pensou ser o certo Disse que devia essa a você Devia? Pelo que? Mal conhecia ela? Esmeralda É a agente que pegou a Lily da sua casa e a incendiou Ela se sentiu culpada desde então, por isso se juntou a Myra Por isso arriscou a vida para te salvar Que? Não a odeie Sebastian, ela não teve escolha na época E ela fez o que pôde para consertar isso Não posso odiá-la Ela se sacrificou pelo plano Ela se redimiu É, ta ai a revelação Então é ela mesmo A própria Esmeralda que Incendiou a casa do Sebastian e sequestrou Lily Lá no começo do game Caramba Só lógico que ela não fez Porque quis Nem a intenção de fazer o mal Estava sendo controlada Pela Momos e também Não sabia que isso Geraria tantas coisas ruins para o Sebastian Então, vindo por aqui galera Vamos Estamos no capítulo 13 Só que como já fiz a limpa lá Fiz quase tudo Vou apenas Reencontrar com a Hoffman lá Beleza É Só falta pegar 3 colecionáveis no capítulo 13 Pegar a seringa Já vim aqui Já vim aqui Já matei os Prenúncios lá Já estou com Nossas chamas em mãos Para usar na hora certa né É É Eu vou lá onde O Encontrei com o Sykes né E tentei Tirar ele do Stain Para estar pegando O slide fotográfico Número 11 O último slide fotográfico Os outros 2 colecionáveis Estarão lá no hotel Santuário né Onde está a Hoffman Nossa Nossa Está tão Está destruído aqui Cara Estou vindo aqui Só para entrar lá no Escritório do Sebastião Se vocês quiserem pegar o slide número 11 No capítulo 14 No capítulo 15 Também pode E para você pegar ele Galera Vocês precisam Vocês vão precisar Ver todos os 10 slides Que está comigo né Olha Ali onde está Os objetos misteriosos E aqui a gente usa o slide Bichano Obrigado hein Sem muito gentil Olha São 10 né Falta só um último ali Como vocês vendo aqui ó Ele não está Disponível né Então para estar disponível A gente tem que ver Todos os 10 Galera Eu recomendo que vocês leiam Que vocês vejam O slide A gente vai entender Ainda mais a história do game Tudo o que aconteceu com o Sebastian No passado Kidman está aí? Sempre Minha família era tudo o que eu tinha Tudo o que eu sempre quis E foi tirada de mim Talvez quando tudo isso acabar Você possa tê-la de volta E você? Estar infiltrada todos esses anos Deve ter afetado sua vida familiar Que família Que família Eu nunca tive uma Só duas pessoas Que me trouxeram a esse mundo E me tratavam como um fardo Em vez de uma filha Ah Sinto muito em ouvir isso Não sinto Superei há muito tempo Só fique feliz Por ter tido pessoas Que se importavam com você Para começar Espero que ainda se importem comigo Vamos achar um jeito de você descobrir Tá bom? Ei Kidman O que posso fazer por você, Sebastian? Nunca mais fui o mesmo Depois de sair de Beacon Bom, vamos torcer Para que a sua segunda vez no STEM Seja mais fácil de superar Não tenho certeza disso Da última vez Pude me convencer De que era tudo um pesadelo Não posso fazer isso dessa vez Sabia no que tava me metendo Quando entrei naquela banheira Pelo menos Não vai ter uma campanha sistemática Pra fazer você pensar que é louco Quando sair dessa vez Quer dizer Se eu sair Vamos supor que sim Mesmo que eu saia O STEM consegue ficar preso na pessoa Se enterrar na sua mente Você tá mais preparado dessa vez Foco no objetivo É Ok Tem razão Valeu Kidman Tá acordada Kidman? Sem descanso pros perversos O que foi? Pensando no incêndio Tudo em que acreditei depois disso foi mentira A Lily não tinha morrido E a Myra não tava maluca Eu sei que tem sido traumático Sebastian Mas pense nisso como uma oportunidade Quem perde seus entes queridos Não tem segundas chances assim Eu precisaria de uma segunda chance Se a Mobius não tivesse abacalhado a minha vida Você não pode mudar o passado Mas pode recomeçar dessa vez Você devia tirar vantagem disso Eu vou Se eu conseguir salvá-las e sair daqui vivo Atende Kidman Tô aqui A Myra tava certa desde o começo Eu devia ter escutado Mas as teorias dela eram tão inacreditáveis Inacreditáveis Mas verdadeiras É E mais loucas do que eu podia imaginar A verdade devia libertar Por que me sinto tão aprisionado por ela? Porque ignorância É uma benção Quando se descobre o que acontece nos bastidores Não tem volta Foi o que aconteceu com a Myra Ela era uma detetive muito boa Muito melhor do que eu Foi procurar a verdade E acabou aprisionada por ela Essa é a sua chance de se libertar De libertar todos vocês Sou eu Kidman Bom saber que ainda tá aí Sebastian Fiquei um bagaço por tanto tempo Anos da minha vida perdidos Depois de Beacon E de perder minha família Devia ter me agradecido Quando te achei Em vez de apontar a arma Pra minha cara É Bom Parecia uma boa ideia na hora Ainda tava meio bêbado Desculpa por isso Não peça desculpa Eu teria feito a mesma coisa Se fosse você O passado é passado É hora de fazer um novo futuro Gosto dessa atitude Sebastian Não deixe os desgraçados te desanimarem Não Eu vou acabar com eles Oi Kidman E aí Sebastian Tava pensando no nosso primeiro caso juntos Lá na DPK? Aquele assalto à loja de penhores? Você desvendou o caso sozinha Eu fiquei impressionado Foi tudo graças a você Você me acolheu e me ensinou tudo Me tratou de igual pra igual Eu queria ter tido um mentor como você Quando era mais nova Eu queria te ajudar a ser uma das melhores Mas na verdade o tempo todo Você tava trabalhando pra eles Alguém me queria lá pra ficar de olho em você Pra garantir que a DPK não estava na cola Que pena Você teria sido uma ótima policial Não tenho tanta certeza disso O relatório que você leu quando entrei na DPK era falsificado Passei a maior parte da minha adolescência no reformatório Quando a Mobius me achou Ou eu me juntava a eles ou a apodrecia na prisão Não é uma escolha difícil pra quem acabou de sair da adolescência Eu nem conheço você né Eu tô na Mobius há tanto tempo Não sei se me conheço a maior parte do tempo Algo me diz que a rebelde em você nunca fica muito pra trás Kidman sou eu Tô te ouvindo bem Sebastian Mobius Um nome Era tudo o que eu tinha pra continuar Todos os caminhos que segui levaram a um beco sem saída E agora descubro que estão em todo lugar Escondidos a plena vista Eu não entendo como Eu te falei antes Você não acha Mobius a menos que eles queiram Ela existe há muito, muito tempo Eles sabem o que estão fazendo Sabíamos que você tava investigando Estávamos te observando E conseguimos te deter todas as vezes que você chegou perto demais Por que? Por que fazem isso? Pessoas precisam de liderança Pessoas escolhem líderes O que a Mobius quer fazer não é liderança É encarceramento Eles sabem disso Se eles já são donos de todos os políticos e da mídia Deviam mostrar a cara Eles se escondem nas sombras porque sabem que o que fazem é perverso Se as pessoas soubessem da verdade Reduziriam a Mobius a cinzas Talvez você tenha razão Mas se as pessoas descobrissem a verdade Quem acreditaria? É O jeito mais fácil de esconder uma conspiração É fazer as pessoas acharem que conspirações não existem Kidman Responde Tô aqui Sebastian O que foi? Já teve aquela sensação de não saber mais o que é real Mais do que a maioria das pessoas Provavelmente não tanto quanto você Na primeira vez que entrei no STEM Eu não sabia que tava nele Mesmo quando saí Não tinha certeza absoluta de que tinha saído de fato E quando tentei explicar o que aconteceu Te falaram que você era louco Claro Se alguém chegasse pra mim com essa história Eu mandaria internar pro próprio bem da pessoa Eu sei Eu tô com a Mobius e ainda assim Levei um tempo pra me adaptar depois de Beacon Foi como viver num estado perpétuo de déjà vu Às vezes ainda fico um pouco confusa E é por isso que você ficou de fora dessa vez? Eu nunca mais quero voltar pro STEM de novo Se puder evitar Se considere uma sortuda Union é como ter um déjà vu no meio de um sonho sobre déjà vu Espero que eu consiga sair daqui com a mente intacta Eu só espero que você saia daí, ponto Eu não sei se alguém sai daí com a mente completamente intacta O STEM te marca de formas que acho que ninguém sabe ainda Kidman Sim, Sebastian No que está pensando? Lily Tudo o que tá acontecendo por aqui É por causa dela Todos querem a Lily Sei lá, como se ela fosse um objeto Ela é a verdadeira vítima aqui Uma pobrezinha não sabe o que é viver uma vida normal Todos esses anos com a Mobius provavelmente destruíram sua inocência Ela ainda é uma menininha Espero que sim A infância foi roubada dela Ela não teve a chance de ir pra escola De ter amigos Os aniversários, datas comemorativas que perdeu Pensar no que ela viveu é de partir o coração A Lily sempre foi tão precoce Tão inteligente Observadora Ela tinha um jeito de olhar pra você que Dava pra ver que ela te entendia Não só o que você dizia, mas o que você sentia também Sempre soube que ela era especial Mas achei que era só porque ela era minha filha A Lily é especial Ela foi encontrada por causa das pontuações excepcionais nos testes padronizados Fico falando dela no passado Ainda não parece verdade que ela esteja viva E aqui dentro? Ela está, mas precisa salvá-la antes de poder começar a reconstruir o relacionamento de vocês Eu tô aqui pra ajudar Me avise se tiver alguma coisa que eu possa fazer Tá por aí Kidman? Pra você? Sempre O Stan É a segunda vez que falha Uma máquina que te põe dentro da cabeça de outras pessoas Quem decidiu que era uma coisa necessária? Eu não quero saber o que tem na cabeça de outra pessoa Aprendi isso da última vez O Ruvik o desenvolveu pelos seus próprios motivos deturpados Mas a Mobius viu potencial na tecnologia Potencial para escravizar todo mundo, quer dizer, né? Melhor do que estar nas mãos de um psicopata Não sei Não me diz que você acredita nesse papo de unificar a humanidade Vai saber o que o Ruvik teria feito se você não tivesse impedido O Ruvik ou a Mobius De qualquer forma, ninguém devia pôr as mãos nessa tecnologia É poderosa demais E poder tende a ser abusado Finalmente 10 Slides Nada de bom pra mim dessa vez? Hum, esse gato aí quer alguma coisa Seguindo Vamos seguir O que foi? Quer que eu siga você? É É galera, pintou um crime entre os dois, né? Tô achando que a Kidman gosta muito do Sebastian Os dois devem ter tido um caso Ou terão um caso, né? Lembrando que a Kidman, né? Não teve um, ela estava no Stain Agora no dois ela não está Ela está fora do Stain O que o Sebastian disse, né? É realmente verdade A filha dele não teve uma vida normal Ela é usada como núcleo do Stain O que? No Stain Quer que eu sente na cadeira? Parabéns Sebastian Você quase completou a jornada interior que iniciou há tanto tempo Você enfrentou seus próprios demônios Correu um risco enorme para sair triunfante Mas ainda há uma memória que você se recusou a confrontar O que quer dizer? Aqui Isso vai te ajudar É galera, esse slide vai fazer uma outra revelação muito importante para Sebastian Assim no caso da Esmeralda, né? A Esmeralda Que fez o sequestro lá da Liri Agora vai ter uma surpresa, né? Vamos lá ver essa surpresa, essa revelação Que vai deixar o Sebastian Bem, bem assim Sem eu ter o que dizer É o último slide, né? Peguei 11 de 11 Se você não pegar os 10, você não consegue pegar o último, né? Dente Joseph Meu parceiro Meu amigo Sebastião? Ligando de novo tão cedo? O que foi? Depois de todo esse tempo, tem uma coisa que nunca falamos a respeito. Que sinistro. O quê? Não o quê. Quem? Joseph. Certo. Eu sei que você respeitava o Joseph e que ele sentia o mesmo em relação a você. Nunca tive a oportunidade de me redimir por isso. As coisas ficaram confusas depois de Beacon. Eu devia ter tentado conseguir respostas sobre o que aconteceu. Quer dizer, eu sei o que aconteceu. Não se preocupe. Não posso te culpar pelo que você fez. Mas ainda me culpo pela morte dele. Não precisa fazer isso, Sebastião. Por que não? Prefere que eu culpe você? Foi você que matou ele, de fato. Não, não matei. Eu vi você atirar nele, Kidman. Eu sei que sim, mas... Mas o quê? O Joseph não morreu. O quê? Você tá... Não. Não, não pode. O que aconteceu com ele? Cadê ele? É uma longa história. E assunto pra outra hora, quando nós dois estivermos seguros. Apenas saiba que você não precisa mais se culpar pela morte dele. Tenho que ir, Sebastião. Vamos acabar isso e conversamos depois. É, pode apostar que vamos conversar depois. Galera, que ótimo pra ele. Ele achando que o Joseph está morto. Agora, o que resta é confirmar se realmente o que a Kidman está dizendo a ele, né? Que ele está vivo. É verdade. É isso, mas é pro final, né? Deixa eu dar uma salvada aqui. E vamos voltar ao que interessa. Vamos lá encontrar a Hoffman. Música épica, né? Eles mantiveram a mesma música, pra você relaxar daquele jeito, né? Igual a do TV1. Como eu falei, né? Fiz a limpa, não tem nenhum inimigo vivo. Peguei todos os itens, todos os colecionáveis. Menos aqueles dois que faltam agora, né? Porque esses dois só pegam depois que você faz o capítulo 12, né? Quando você completa, né? O hotel está limpo, Hoffman. Terminou seus ajustes? Mais pronto impossível. Ok. Estou enviando as coordenadas. Bom, aqui está. O que é isso? É um estabilizador de campo portátil. O O'Neill devia estar trabalhando nisso antes do Theodore o mudar. Ele cria uma pequena área de estabilização que deve afastar o fogo. Pequena? Sua circunferência tem o tamanho de um refúgio. Grande o bastante pra me proteger. Ótimo. Como funciona? Essa é a parte difícil. É um protótipo, então é meio temperamental. Eu tenho que operá-lo. Não vai querer que ele dê pau enquanto está no meio do fogo. Não posso deixar você fazer isso. É perigoso demais. Ficar aqui também se não conseguir entrar. Além disso, cansei de me esconder. O jeito de passar por isso é trabalharmos juntos. É o único jeito de salvar a Lily. E se você precisar de uma terapia emergencial? Quem vai te ajudar? Você sabe exatamente o que dizer para me convencer, Hoffman. É claro que eu sei. Sou a psicóloga da equipe. Você é. Talvez queira se preparar para isso. Me avise quando estiver pronto. Essa é a grande psicóloga. Aqui ninguém entra para a MOB sem antes passar pela análise psicológica da Hoffman. Vou pegar aqui birote, peça. E documento. O diário de Hoffman. Falta mais dois diários só para completar os 40. Pólvora. E antes de conversar com ela, vamos pegar mais um colecionável. Que esse aqui é... Caramba. Que é mais um objeto misterioso que está aqui atrás desse balcão. Está ali na frente, né? Aqui, olha. É... Uma caneca misteriosa. Mais uma. Agora sim, vamos... É, se voltar a falar com a Hoffman... Está pronto, Sebastian? Sim, estou pronto. Está legal, Hoffman. Vamos nessa. Ok. Você primeiro. Vou ter que carregar e operar daqui. Deve nos proteger do fogo, mas não vai impedir aquelas coisas lá dentro de tentar nos matar. Não se preocupa, eu cuido delas. É a hora da verdade. É, para sair daqui, né? Isso está funcionando. Tem que... Só se certifique de ficar dentro do domo. Vamos! É, para sair daqui é só assim mesmo, né? Senão esse fogo não ia deixar... Não ia deixar nada através dessas chamas. Não ia deixar passar, né? Tenha de olho se aquelas coisas aparecerem e me siga. Eu sei o caminho. Então, sem isso daqui, galera, sem esse equipamento, não conseguiria me passar de forma alguma. Hoffman ajudando muito, se não fosse ela. Tenha cuidado com os discípulos, né? Tem um vindo ali! Eu peguei! Obrigado. Tentar sempre acertar na cabeça. Outro! Cuidado! Atrás, Hoffman! É para isso que você está aqui! Meu Deus! Estão por todo lugar! Mal dá para ver. Maldito, meu Deus! Na cabeça, otário! São bem agressivos, né? O problema é enxergar essas pragas, velho. Na cabeça, um tiro só já mata. É um covarde mesmo. E está se referindo ao Theodoro Wallace, né? Mas não contava com a astuça de Hoffman, Sebastian. Não para agora! Estamos quase lá! Espera! Tem algo errado com o estabilizador! Pode consertar! Eu estou tentando! Só me vejo aqui! Morre! Toma essa! Voltou a funcionar há anos! Foi por pouco! Eu falei que era temperamental! Sai fora! Vou pegar aqui o virote... Nossa! Congelante, né? Já está se arrependendo disso? É a minha chance de me redimir pelo que fiz com a Lily. E todos os outros que coloquei no Stam. Então não! Não me arrependo! Você é muito guerreira! Vamos lá, vamos lá! Está quase lá! Quando não dá tempo... Vou usar a sótica! Vaza! Mande o tiro de pistola! Nossa, imagina o calor que está aqui! Os caras aguentam isso! Eu teria morrido já! Você é louco! Imagina o forno que deve estar! Vamos fazer mais um virote aqui de choque! Vamos lá! Está quase lá! Vai lá! Hoffman, o que está acontecendo? Está falhando de novo! Espera aí! Não te presta! Está ficando quente aqui! Beleza! Caramba, atira! Morre, maldito! Caraca, Sebastian! Morre! Desgraça! Consegui! A gente tem que ir! Agora! A gente está quase lá! A gente está. A gente está aqui! E agora! A gente está aqui! Desculpa aí o Kiko Vou fazer ele pagar Eu prometo É galera Capítulo 14 Incendiando o altar Mais uma morte Infelizmente Depois de Esmeralda ter morrido E o Kiko Hoffman já era Tudo por culpa do Teodoro Wallace Com esse fogo Que ele causa Praticamente Ele que movimenta tudo Que controla tudo Achando que ninguém chegaria aqui Por causa desse fogo Graças a Hoffman Conseguimos chegar Ele perde pra esperar Vingança Muitas tragédias Muitas tragédias Donos causados De tragédias Mas acho que É bem Pau a pau Os dois Cara Acho lamentável Esse cara Tem que pagar Pra ele que tá fazendo Cara Eu tenho lugar errado Aqui pra cá Eu tô com bastante pólvora É É É É Tinha uma erva Aqui Mas Acho que Eu peguei Já Aqui vai ter Mais um colecionador Mais um documento Escritura de Teodoro Faltar apenas dois Mais uma erva Ah, eu venho Você cortou para mim Sebastião Castellanos É Mas dessa vez é diferente Você não vai fugir Vamos pro lado direito primeiro Vamos pegar Uma bolsa aqui Pra aumentar Uma erva Também Prego Aqui Nossa Pegou um tubo de metal Ah, tem um espelho Ele pra salvar Peça de armas Bala de pistola Fuzil de assalto Agora Pogava 300 É o fuzil que eu peguei Na esmeralda Fuzil de assalto É só salvar aqui Beleza Salvei aqui Vamos voltar agora Sempre tá salvando Aqui né Porque o jogo Tá com a medida De fechar Quando vocês duas vezes Já O jogo Fechar sozinho Então Por precaução Sempre tá salvando Pelo outro lado Lembrando que são 17 capítulos Capítulo 14 200 Você nunca vai chegar lá Como da última vez Que você quis salvá-la Droga Você não vai me afetar Maldito Cara Quer Embaralhar a mente De Sebastian Controlar Memória Visão Ele é maldito mesmo Boa determinação Maldito Cara Tá cheio de discípulos Aqui Tocadar pra não Se acendeu um fogo nele Já era Toma Otário Tem mais um ali Dá pra usar Esse Hidrogênio Aqui Já era Beleza Se lascou Se lascou Mesmo Cara Lugar infernal Mano Essa é a mente Maléfica Do Teodoro Tudo que acontece Aqui Tem a ver com a mente Dele Se ele me viu Eu já dou um jeito Nele Agora Deixa ele vir Aqui Vem aqui Pegou Que trouxa Caraca Mira ruim Porra Tá difícil Assim Não acertando a cabeça E não morre É isso que você merece Otário Toma Essa Tem muitos itens Escondidos Assim Não enterrados Ficar de olho Mas um fuzil Fuzível Fuzível É Vamos ter que abrir Esse portão Aqui Posição de pistola Dois arpão Tem outro Tidrogênio Aqui Trouxa É muito Trouxa É muito Pensando O que Mais uma Seringa Aí Apriu o portão Ah Surgiu mais Três Discípulos Galera Aqui vai ter Mais uma Estátua Santa Também tem Aqui Deixa eu pegar Aqui a Garrafa Se consigo Acertar Aqui Não dá Não dá Então vai na Pistola Mesmo Falta Só mais Um Mais Erva Tem que matar Os Três Para Passar Ali Fazer Aqui Mais Elétrica Caso Eu Precisar Não Estou Preparado Como Nessa Hora Ele é Forte Impressionante Como Esse cara É Forte Já Era Beleza Assim Que Subir Aqui Vamos Pegar Mais Um Gel Vermelho Que Será O Penúltimo Do Game Porque Todo Mundo Quer Controlar Union Nem É De Verdade Se Você Pensa Que Vou Ajudar Um Babaca Como Você A Dominar Babacas Como Eles Você É Bem Mais Louco Do Que Parece Você É Louco Mesmo É Um Psicopata Mais Um gel vermelho Que Eu Falei Mais Um Tubo De Metal Então Galera Vou Estar Encerrando Aqui Provavelmente Vai Ficar Muito Longo Encerrar O Capítulo Capítulo 14 Bem Galera Então Vou Encerrando Aqui A 17ª Parte Deixei Detonado De Table E Fim 2 Espero Se Tenha Curtido Não Se Esqueçam De Avaliar O Vídeo Deixe Um Like Favorito E Se Inscreva No Canal Ative O Sininho Para Ficar A Partilhado Nos Postagens Dos Vídeos Então Galera Até A Próxima Parte A Parte 18 E Como Sempre Digo Fui